Que ela passa com as amigas, instigando e para tudo De navi nós tá na pista, pique coisa de outro mundo Elas vem de longe, passei e tá pra vagabundo e não esconde Na net grava conteúdo Elas vem de longe, passei e tá pra vagabundo e não esconde Na net grava conteúdo Notebook, iPhone, silicone, o que cê quiser Se joga piranha, suas que trança, que hoje é sem migué Relógio pra tec, no pulso, no bolso, um qualquer Que ela se ente, tá ligado, nós tem o que elas querem Vai ficar na tica bandida Vem que hoje nós tá assim Toda vez que ela vem viva Saudade da minha tica Com saudade Que elas vem de longe Passei e tá pra vagabundo e não esconde Na net grava conteúdo Que ela passa com as amigas, instigando e para tudo De navi nós tá na pista, pique coisa de outro mundo Elas vem de longe, passei e tá pra vagabundo e não esconde Na net grava conteúdo Elas vem de longe, passei e tá pra vagabundo e não esconde Na net grava conteúdo Notebook, iPhone, silicone, o que cê quiser Se joga piranha, suas que trança, que hoje é sem migué Relógio pra tec, no pulso, no bolso, um qualquer Que ela se ente, tá ligado, nós tem o que elas querem Vai ficar na tica bandida Vem que hoje nós tá assim Toda vez que ela vem viva Saudade da minha tica Com saudade Que elas vem de longe Passei e tá pra vagabundo e não esconde Na net grava conteúdo Elas vem de longe Passei e tá pra vagabundo e não esconde Na net grava conteúdo J.R. não erra